Quando o bebê nasce aqui em Marechal, geralmente, o que o pai ou a mãe faz? Pega o barro, joga na parede. Puff! Se o barro cair, é o quê? Se o barro cair, o menino é pescador. E se o barro fica lá? Músico. A música pra essa cidade, ela significa tudo. Saímos daqui novos, na juventude, pra fazer a vida profissional. 80%, quando se aposenta, regressa à cidade. Nós fazemos tudo a 0,800. O músico é um dom que Deus dá, né? Nem todo mundo é músico. Tem uns que até quer ser, né? Até toca, mas até não segue a carreira, né? A rivalidade era pesada porque só tinha a Santa Cecília e a Carlos Gomes aqui. Uma briga de matar um ao outro. Hoje em dia, somos amigos. O Jesse falou naquele dia lá que acabou não. Não acabou nada. Continua a mesma coisa. Tem uma menina do trombone que ela toca na conchega. E aí eu tirei nela um pouquinho. Com o tempo elas vão crescendo, começam a namorar, aí casa, tem filhos e também por esse motivo acaba deixando, né? Porque poderíamos até ter uma banda feminina aqui em Marechal. A gente, pra viver nesse mundo, tem que se controlar. Já fizeram muita macumba pra mim, mas nunca pegou. Pra me matar. Macumba. Que eu me honro por ser tocador de pífano, que por isso meu nome é Cícero do Pife, cadastrado pela Polícia Federal. Que eu sou a cultura, não faço pacto da cultura. Quem faz pacto da cultura são os apreciantes, os telespectadores. Porque muitos amigos meus já se foram. E eu tô aqui contando a história. Montan da vida, da vida.